Olá, bom dia! Saúde indígena! Até sexta-feira, mais de mil lideranças discutem vacinação e saneamento básico nas aldeias. COP 27. No Egito, Brasil apresenta ações sustentáveis desenvolvidas nos últimos quatro anos. Operação Antártica. Durante seis meses, mais de 100 cientistas vão desenvolver pesquisas que podem ajudar áreas como agricultura, meio ambiente e defesa militar. Terça-feira, 15 de novembro, o Brasil em Dia já começou. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que este ano ocorre no Egito, entrou na segunda semana de discussões. E o repórter Glauco de Queiroz tem outras informações ao vivo pra gente, direto de Brasília. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Nesta terça-feira, o Brasil vai lançar na COP 27 a Agenda Brasil Mais Sustentável, né? Trata-se de um documento que consolida mais de 800 ações governamentais feitas no Brasil nos últimos quatro anos. e que estão, quatro anos, que estão alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Essas ações também visam acabar com a pobreza, proteger o clima e o meio ambiente e também orientam os trabalhos em curso para que o Brasil possa atingir os objetivos da Agenda 2030 para o meio ambiente. No painel de lançamento da Agenda Brasil Mais Sustentável, nesta terça-feira, estão previstos temas, discussão de temas como o programa Metano Zero, crédito de carbono, agricultura e serviços ambientais e mecanismos de financiamento para a economia verde. A COP 27 começou aí no último dia 7 de novembro e vai até esta sexta-feira, dia 20 de novembro. A primeira semana começou com muitos debates e discussões, mas esta semana final tende a ser mais propositiva com a assinatura de acordos e pactos entre os líderes mundiais. Ontem, um dos destaques foi o papel do Brasil na produção sustentável de alimentos. Vamos ver na reportagem. Segundo o professor da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, Ratan Lau, referência mundial em ciência do solo e prêmio Nobel da Paz, em 2007, os países devem produzir mais alimentos utilizando menos água, fertilizantes e pesticidas, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Durante o painel sobre segurança alimentar e paz, no pavilhão do Brasil, na COP 27, no Egito, ele afirmou que as guerras ao redor do mundo aumentam o número de refugiados e, consequentemente, a fome e destacou o papel do Brasil na produção sustentável de alimentos. Para Lau, quando o estômago não está cheio, nunca haverá paz. O evento discutiu ainda as ações do agronegócio brasileiro, que promovem técnicas sustentáveis na produção agropecuária do país. Hoje o Brasil é referência para a produção agropecuária de baixa emissão de carbono. Então nós temos, desde 2010, um plano setorial muito robusto, que pensa em mitigação e adaptação, que são os dois principais motivos de estarmos aqui, né, hoje, mas que vai muito além disso. E um programa lançado pelo Ministério do Meio Ambiente vai incentivar a substituição da frota de veículos no Brasil. O Renovar Frota Mais Verde vai promover a troca de carros, caminhões e ônibus velhos e poluentes por outros mais novos e sustentáveis. Nas cidades e estradas brasileiras, hoje, cerca de 26 milhões de veículos leves têm mais de 10 anos e quase 1 milhão de caminhões têm mais de 30 anos de uso. São carros, ônibus e motos que representam mais riscos, consomem mais combustíveis e emitem mais gases poluentes, o que prejudica até quem não tem carro. Por isso, o governo quer incentivar a troca desses veículos com o programa Renovar Frota Mais Verde. É fomentar, buscar recursos internacionais para a gente conseguir fazer com que as pessoas que têm veículos com mais de 15, 20, 30 anos possam trocar esse veículo. É uma iniciativa muito positiva, não só contribuir com o meio ambiente, mas também um fator econômico, dando suporte para que as organizações façam a sua parte. O programa também vai combater o descarte incorreto de motores, veículos, peças, óleos lubrificantes e baterias, além de incentivar a reciclagem e a recuperação de sucata. Segundo o governo, Renovar Frota Mais Verde vai captar recursos internacionais para fortalecer o financiamento do setor privado. Nós devemos ir para essa conferência do clima, levando essa proposta para buscar financiamento, para acelerar a renovação de frota no Brasil e mostrar ao mundo que a gente pode mais, pode utilizar melhor recursos de financiamento do clima, não só falando de veículos 100% elétrico, veículos a hidrogênio, mas sim renovando frota ao redor do mundo. Até sexta-feira, mais de mil lideranças indígenas discutem em Brasília políticas públicas na Conferência Nacional de Saúde Indígena. Na abertura do encontro, os destaques foram vacinação e saneamento básico nas aldeias. Brasília cedia até o dia 18 de novembro a sexta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Neste ano, o documento que define as condições de assistência à saúde dos indígenas aldeados será atualizado. Deverão participar da conferência os mais de 1.300 representantes eleitos para votar o novo texto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da abertura do evento e reforçou a necessidade de amplo acesso a água e esgoto tratado nas aldeias, além de falar sobre a vacinação nas comunidades indígenas. A comunidade carece de água tratada e se convive com problemas que eram próprios do começo do século XX, das nossas crianças indígenas convivendo com animais que às vezes transmitem zoonoses para essas crianças. Era uma realidade que em nada diferia do contexto do que Carlos Chagas encontrou em 1912. Por outro lado, encontrei uma comunidade extremamente aderente à vacinação, o que é uma cultura muito importante do povo brasileiro, porque nós sabemos que com a política de vacinação nós conseguimos evitar uma série de doenças. E o Brasil tem um dos maiores programas de imunização do mundo. A equipe de transição para o novo governo tem novos grupos técnicos. Os nomes foram anunciados em São Paulo pelo vice-presidente eleito e coordenador dos trabalhos, Geraldo Alckmin. Nesta segunda-feira foram anunciados 61 nomes que vão fazer parte dos grupos técnicos e na quarta-feira outros nomes devem ser divulgados. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falou que os grupos não precisam ficar limitados aos nomes anunciados para trabalhar na preparação da transição para o novo governo. Eles vão começar a trabalhar e podem convidar outras pessoas, enfim, eles têm uma liberdade aí de ação. É para levantar dados, nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas, então o trabalho desses grupos são fazer essa preparação da transição para o novo governo. O grupo técnico de educação será formado, entre outros nomes, por Henrique Paim, ex-ministro da Educação, e Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. No esporte, Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei, e Raíde Oliveira, ex-jogador e campeão pan-americano de futebol. Para o grupo de juventude, Bruna Chaves Brelaz, presidente da UNE. Na infraestrutura, Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento, e Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais. Do grupo de cidades, fazem parte Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo, e Nabil Bonduque, urbanista e professor da USP. Do subgrupo de direitos humanos voltados à infância, faz parte Ariel de Castro Alves, advogado, e do grupo da cultura, fazem parte a atriz Lucélia Santos e o ex-ministro da cultura, Juca Ferreira. O Banco Central divulgou que no terceiro trimestre, a economia teve um crescimento de 1,36%. É o chamado IBCBR, índice que funciona como uma prévia do PIB e considera três setores, serviços, agropecuária e indústria. No acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em setembro, a tendência também é positiva, e aponta para um aumento da atividade econômica de 2,34%. Além do Banco Central, outras instituições projetam o PIB no país, mas o índice oficial é divulgado pelo IBGE. A Black Friday foi importada dos Estados Unidos e caiu no gosto do brasileiro. É uma mega liquidação do comércio, marcada para a última sexta-feira deste mês, dia 25 de novembro. Sites e lojas anunciam super descontos e por isso que os órgãos de defesa do consumidor alertam sobre possíveis fraudes e golpes nesta época do ano. Preço pela metade do dobro. Sites falsos. São criminosos que realizam ou fazem uma clonagem de sites. Estes são só alguns dos golpes que se multiplicam nessa época do ano. As palavras promoção, liquidação, desconto, que tomam conta do comércio em novembro, atraem uma legião de consumidores que, na pressa de garantir um bom negócio, muitas vezes acabam caindo em armadilhas. Foi o que aconteceu com o Tony. A compra de uma super oferta durante a Black Friday virou um pesadelo. O jornalista ficou no prejuízo. Achei uma promoção muito boa e comprei um drone, um mini-drone, para o meu filho. E com a promessa de entregar em três dias, paguei lá o boleto, tudo direitinho. E, enfim, aconteceu isso. Eu fui lesado. Para se ter uma ideia, em 2020, foram registradas mais de 119 mil reclamações no site consumidor.gov. E, para não ser mais um nessa lista, é preciso tomar alguns cuidados. Desconfie de preços muito abaixo da média. Não clique em e-mails e sites desconhecidos. Informe-se sobre a loja escolhida e verifique a política de cancelamento ou troca de produto e os certificados de segurança nas transações bancárias. Hoje eu sou muito mais prevenido. Para qualquer compra, eu tomo todas as precauções possíveis. A edição de número 41 da Operação Antártica já começou e deslocou para o continente gelado mais de 100 cientistas. Durante seis meses, eles vão desenvolver pesquisas que podem ajudar áreas como agricultura, meio ambiente e defesa militar. Durante seis meses, 130 pesquisadores brasileiros vão morar nesse continente frio, lindo, distante e inóspito, a Antártica. Analisar o comportamento dessa tripulação diante de situações adversas nessa paisagem gelada é apenas uma das três fases da 41ª edição do ProAntar. É tanto compreender essas respostas fisiológicas relacionadas à exposição ao ambiente Antártico, como também tentar buscar estratégias como forma de minimizar o estresse. Outro foco dos pesquisadores é a vegetação na Antártica. E já tem dado resultado. Até agora, 116 espécies foram identificadas. E a maior coleção de fungos para uso na agricultura e também na saúde. É um depositório importantíssimo de material genético para estudos para gerações futuras. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Brasil é o 14º produtor de conhecimento científico no mundo. Só no continente gelado já são 40 anos ininterruptos de pesquisas, com resultados considerados relevantes. A próxima missão terá um orçamento inédito, 30 milhões de reais, quase o dobro do anterior. Mesmo num continente distante do nosso país, muito do que acontece por lá tem efeitos por aqui. Tem influência enorme na nossa agricultura, os impactos na agricultura e também a gente prever o que está acontecendo com o clima, por exemplo, tempestades, para que a gente possa se preparar, por exemplo, para desastres naturais. Pesquisa é sempre importante. Bonito, né? A gente fica por aqui para rever as reportagens e acesse as redes sociais da TV Brasil. Um bom feriado para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri